Não, eu não tô falando dele. Olha pra ti que tu é mais feio, mas eu tô falando dele. Meu outro, meu outro, tu não tá certo. A... A Sabira vai que é tão louco. Não, a Sabira agora vai olhar na central de digitação, a gente vai interagir conosco. Vamos, tem. Eu acho que é isso aí, Lucas. Não, o de cima... É que ele tá falando só. O pastor Danilo, nosso último culto é hoje, só voltaremos dia 6 de janeiro, eu acho. E por que que não leva o episódio? É, mas tá bem. E por que que não leva o episódio, tá? Já tem gente lá, alguém que vai pregar? Já. Sabia disso? É o pastor Pedro Luz, de Lina Gerais. Sabia aí, quem é mais que tá lá conosco? Eu quero mandar, enquanto o Pedro Luz, eu quero mandar um alô para o pastor do Monte Alegre. Pastor Cristo, Deus abençoe. Eu vi o senhor passando e a sua esposa andando pra perder a barriga, né? Na verdade, isso aí é bom pra saúde. Eu achei lindo o que o senhor passei no buzinei. Pra vocês olharem e não me conheceram, né? Então, um abraço aí para o servo do Senhor. Um abraço a todos os obreiros, para não dar ciúmes em minha base. Pastor Cristo, é que a gente brinca muito, conversa muito. Então, eu tô mandando aí um cheiro pra ele, pra sua digníssima esposa. Irmã Samira. Está lá conosco também o irmão Lucas Nascimento. Boa tarde, tudo bem, irmão João Vitorota? Aqui é o irmão Lucas de Camolândia, Ceramita. 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 Me chama na live, certo? Também. Ah, tá. Desabençoe. Serginho Martins. Boa tarde, Deus abençoe. Leonardo Joshua, Pato Senhor, Pastor Sérgio Travasso, Homem de Deus. John Juan Ferreira Bosta, Pato Senhor Jesus. Cirino Arnaldo Nunes, Pato Senhor, Nobre Pastor Travasso. Este penteado é natural de fábrica. É só... Vocês acham errado o nome de você fosse que fosse bonito? Não, não, Pastor. Não quebrou? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cada vez do manhã que eu me acordo, manhã eu escuto uma música e adentro a minha esposa olhando e cantando. Lindo, lindo, lindo. Pronto, deixei. Deixei mais ele, tá em cima. Ai, Jesus. Continua lá, Samira. É isso? Já. Foi. O John, o John Juan Ferreira. Não, o Cirino Arnaldo que falou. Ah, tá. Muito bem. Fiqueiado, é natural de fábrica. Irmão, nós estamos chegando para o momento da palavra. Agora, queremos deixar aberto aí o pastor da Nova Camboriú, o pastor Wesley, pode me chamar aqui para chamar o cantor e o pregador para ministrar. Vem aí. Pastor Dende, lá do Conde Vila Verde. Também, o pastor Cristo do Montalegro, uma das maiores igrejas nossas. O pastor Máfia do Cedro. Qual que é um dos pastores? Que sentir. Vamos aí, liga para nós aí. Nós vamos encaixar os meninos, que daí eu não deixo eles ir embora. Vou ficar com eles sábado pela mãe e com Deus. E vocês ligam aí, né, para ver aí. Fala com o Silas. Com o Silas, né? Pastor Silas, só uma oferta aí. Nada mais do que uma oferta que tem para comprar uma BMW, né? É, uma coisa pouca. É só para comprar um frango assado, uma cópia, uma cópia, uma cópia, uma cópia e uma cópia. Olha, maravilhoso. Vamos para a palavra de Deus? Vamos então aí, com o pregador João Vito, a palavra do Senhor. Doze horas e trinta e oito minutinho. Glória a Deus. O Senhor colocou a palavra no meu coração. E eu quero ser muito breve aqui. Em Lucas capítulo 1, versículo 76, nos diz assim. E tu, ó menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque há de antes a face do Senhor, para preparar os seus caminhos. Meus irmãos, vê se quando o Lucas, o doutor Lucas, escreve, ele quer nos relatar sobre a história de João Batista. E João Batista, ele nos... É muito interessante a sua história, porque ele nos conta algumas coisas, que é muito importante a gente ressaltar aqui. E uma dessas coisas, João Batista, o seu nome Batista, ele já veio com um propósito. João Batista, seu nome significava agraciado para poder batizar. João Batista já tinha uma função desde pequeno no reino. A Bíblia diz que quando a sua mãe se encontra com Maria, e Jesus está no ventre de Maria, a Bíblia diz que quando ela se aproxima, João Batista salta dentro do ventre da sua mãe. Mas quando a Bíblia nos diz que ele salta dentro do ventre da sua mãe, não é no sinônimo de pular, mas é no sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Então, João Batista, ele foi um dos grandes homens da vida sagrada, meu pastor. Mas também nós vemos que a história de João Batista não tinha começado do dia para a noite. Já era algo que tinha sido plantado lá atrás, porque nós vemos que o nome dele é João Batista, ou seja, ele é agraciado para poder batizar. João Batista tinha uma função no reino desde pequeno. Ou seja, todos nós, você que está ouvindo essa rádio, até onde a minha voz alcança, todos nós temos uma função desde sempre no reino de Deus. Por que nós temos uma função? A nossa função, segundo a Bíblia, é ser pescadores de almas. A função dele, também a função, a sua função, a função dos nossos pastores, é ser pescadores de almas. Almas para o reino. E como João Batista não é diferente, João Batista já tinha essa sua função desde pequeno no reino. E é isso que a primeira coisa que a Bíblia nos relata sobre João Batista. Ele era agraciado para poder batizar. Ele já tinha uma função no reino desde pequeno. Ou seja, eu e você não estamos no reino, não estamos na presença de Deus apenas por estar. Eu e você temos uma função no reino. Eu e você temos uma missão no reino. Eu e você não estamos apenas por ir. As pessoas que vão, pastor, na igreja por ir, porque não tem nada para fazer, porque acha legal, porque acha bonito. Essas pessoas não crescem, essas pessoas não recebem de Deus, essas pessoas não mandam de vida. Por quê? Porque elas não têm função. Elas não vão para a igreja porque têm uma função. Elas não vão para a igreja porque elas querem adorar. Elas não vão para a igreja porque elas querem servir a Deus. Elas vão para a igreja porque não tem nada para fazer. Elas vão para a igreja porque acha que é apenas mais um culto. Mas as pessoas que vão adorar a Deus, as pessoas que têm uma função no reino, na presença de Deus, no culto, na igreja, são pessoas que o céu faz questão de abençoar. Porque eu aprendi que quando a gente faz para o reino de Deus, o reino de Deus faz para a gente. Então João Batista já tinha uma função desde pequeno. A segunda coisa que a gente nos conta sobre João Batista foi aquilo que eu acabei de dizer. Que João Batista foi cheio desde o ventre da sua mãe. E aqui é uma verdade. A verdade é que Deus não vê idade para poder encher alguém. Aqui fala um menino de 15 anos. Meu irmão de 18 acabou de pregar. Tanto como pastores experientes, homens de Deus experientes, com 80, 90, 70 anos na presença de Deus. Quanto uma criança de 10, de 11, de 15. Deus não vê idade para poder encher, irmão. Deus não vê idade para dar uma função no reino. Deus não vê categoria para poder encher alguém. Quando Deus quer fazer, Ele faz e pronto o final. Há vezes que Jeremias fala, Senhor eu não sei falar. Ou seja, Jeremias, ele tinha algumas deficiências. Ele não sabia falar. Aí Deus pegou e falou assim, Jeremias, apenas ouça a minha voz. Porque quem vai falar por você será eu. Então, Deus não vê idade para poder encher alguém. Eu não sei a sua idade, não sei quanto tempo você tem de frente, não sei quanto tempo você tem de convertido. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem grandes coisas preparadas para você. Independente da sua idade, independente dos seus anos, independente do seu tempo. Porque Deus não vê idade para poder encher alguém. A terceira coisa que a Bíblia nos relata sobre João Batista é que João Batista foi entregue ao deserto para poder ser criado lá. João Batista viveu no deserto. João Batista foi criado no deserto. Ele diz que ele era apenas uma voz que se clamava no meio do deserto. Ou seja, Deus não precisa de ambiente bom para poder criar profetas. Se o seu ambiente é ruim, se a sua casa é ruim, se o seu bairro é ruim, se a situação é ruim, Deus não vê isso. Deus tem algo preparado para você. E o ambiente ruim não pode aniquilar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ou seja, Deus não depende de ambiente para poder fazer coisas boas. João Batista vivia no deserto e foi um dos maiores profetas que a Bíblia já contou a história. Por quê? Porque eu aprendi que o deserto não mata. O deserto não faz você sofrer. O deserto não te afasta de Deus. Pelo contrário, o deserto te aproxima de Deus. O deserto faz você criar uma intimidade maior com Deus. Por que o deserto? Porque o deserto, quando a gente olha e vê deserto, a gente lembra que deserto é sinônimo de sofrer. Deserto é sinônimo de choro. Deserto é sinônimo de prova. Deserto é sinônimo de fraqueza. Mas o sofrimento, o deserto que para mim e para você é sofrimento, o deserto que para mim e para você é dor, para Deus é ferramenta de trabalho, irmão. Porque ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece no parque de diversões. Ninguém amadurece com a vida um mar de rosas. Deus usa os desertos, as provas, os vales, para poder te amadurecer e te preparar para as coisas grandes que Ele tem preparado para você. A quarta coisa de João Batista, que a Bíblia relata, é que ele vestia e comia tudo diferente da sociedade. Ou seja, João Batista sabia que Deus tinha chamado para ele. E por isso, ele fez questão de viver diferente das pessoas. Enquanto todo mundo era criado na cidade, João Batista era criado no deserto. Enquanto todo mundo comia carne, enquanto todo mundo vestia das melhores coisas, enquanto todo mundo comia carne e se vestia, João Batista vivia e vestia aquilo que o deserto te oferecia e comia aquilo que o deserto te oferecia. Ou seja, no caso, era mel silvestre e gafanhoto. Ou seja, Deus não estava obrigando a João Batista a fazer aquilo. Mas João Batista se achou suficiente para poder dizer, olha, aquilo que eu quero de Deus, eu quero que Deus me dê algo que Deus não deu para ninguém. E para Deus dar algo que Ele não deu para ninguém, você precisa entregar para Ele aquilo que você não entregou para ninguém. E no caso de João Batista, João Batista se desfez, João Batista fez questão de ser diferente. E quando você adora a Deus diferente, quando você se entrega diferente, quando você entra na presença de Deus diferente, com certeza Deus te dará algo inédito, algo diferente. E aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, porque segundo a Bíblia, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração não sentiu. É aquilo que Deus tem preparado para você em nome de Jesus. E a quinta coisa, o relato bíblico diz que João Batista, mesmo sendo mais velho que Jesus, ele preparou o caminho para Jesus poder vir à terra. Ou seja, mesmo ter nascido o primeiro, mesmo assim ele servia a Jesus. E tinha-o como o Cordeiro de Deus. A quinta coisa que eu entendo, é que entre irmãos, entre um corpo de Cristo, entre uma igreja, nunca devemos querer crescer um mais do que o outro. Porque João Batista chegou primeiro que Jesus, mas fazia questão de servir. E quando vieram falar, João Batista, você é o Messias? Ele disse, não. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, daquele que está por mim, do Messias. Eu não sou digno. Então, nós no reino, irmãos em Cristo, que Ele cresça e que nós diminuímos. Porque nós não merecemos a glória dEle, a honra dEle, o louvor é para Ele. E Ele é tão grande, Ele é tão magnífico, Ele é tão soberano, que te dê uma oportunidade única de você estar aqui, ouvindo essa palavra, através dessa rádio, através dessa voz. Cristo, irmão, é grande. Cristo, Ele é suficiente para você. Sabe por que Cristo é suficiente? Eu vou te falar. Antes de Malmé morrer, ele disse assim, eu não sei o propósito da vida. Quando Cafúcio foi morrer, ele disse, eu não sou o caminho. E quando Buda morre, antes ele disse, procure pela verdade. E antes de Jesus morrer, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou a vida que Malmé disse, sou o caminho que Cafúcio disse, e sou a verdade que Buda disse. Eu sou tudo isso. Antes que todos os deuses, maiores que todos os deuses, Ele é. Ele pode. E não há outro caminho a não ser ele, para ele dar o reino dos céus. E olhe para você, nesta tarde, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Que a presença de Deus, que a verdade, esteja sobre a sua vida. Porque João diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem libertação para você que crê na verdade. E a verdade é isso que eu disse. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. Posso fazer uma oração? Deve fazer. Você, irmão, que está em casa agora, se estiver almoçando, ou se estiver conversando, pare agora, deixe o seu rádio com uma altura boa, ou você também, através do aplicativo, para receber a oração do servo do Senhor, que estará ministrando pela sua vida, pela sua família, que você tenha um Natal abençoado e um páscoa novo cheio da presença do Senhor. Por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, e Pai, nós estamos aqui neste programa abençoado. Nós não estamos vendo esta pessoa que está do teu lado. Mas como um bom assembleano, nós entendemos que existe dois tipos de oração. A oração e a interseção. E nesta tarde, eu quero interceder por essa explicação. porque eu não sei onde elas estão, não posso tocá-las, não posso vê-las, mas o Senhor pode, o Senhor há de ouvir o clamor dessas pessoas. Meu Pai, eu quero ser um intermediário. Eu quero apenas reforçar o pedido dessa mulher que está aí. Eu quero apenas reforçar o pedido desse homem que está aí. Eu quero apenas, meu Pai, reforçar o pedido dessa jovem, desse jovem que está aí. Senhor, trabalha, abre portas, liberte, cure, salve e que esta palavra que foi liberada, não por mim, mas pelo Senhor, esta palavra que o Senhor liberou sobre ela, que vinha fazer efeito. Que essa palavra venha ficar guardada na tábua do coração dela e que ela venha entender que ela é alguém diferente, que ele é alguém diferente para o Senhor. Senhor, desperte ela se ela estiver dormindo, acorda de ela se ela estiver dormindo, para ela poder fazer a tua obra em nome de Jesus. Faça o que o homem não pode fazer, entra onde o homem não pode entrar, realiza aquilo que o homem não pode realizar. É o que eu te peço, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre nossas vidas. Muito obrigado. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito bem. Muito bem, meus amores, queremos louvar a Deus, já estamos apagados das luzes e louvar a Deus, então, pela vida do pregador, do cantor, o pastor, o pai, também o Silas, que é o supervisor dos meninos e faz as agendas encarregado, né? Pastor Silas também. Louvar a Deus por você que esteve conosco até agora, lá na central de digitações tem mais alguém saber que está lá interagindo e nós terminarmos falando. Sim. Tem o Vandir Pereira, a voz do Senhor, ele é de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Tem também a irmã Ivone Delgado, Pai do Senhor, pastor Sérgio Travácio, Samira e os visitantes ouvintes, Deus abençoe sempre. Pai do Senhor, irmãs, estamos com saudade. O cerramento da manhã com Deus, sábado. Tem o irmão também, John Juan Ferreira, Borges, assistindo daqui de Roraima, de longe, né, moço? Eu já morei, eu já trabalhei aí. Já tomou a tua vida? Já. Agora o Senhor proveu. Falou assim, vai descansar, minha filha. Ah, tá. O irmão André Gonçalves, a paz do Senhor, pode ser o Jesus Cristo, a paz do Senhor, meu irmão. Muito bem, são esses irmãos, 12 horas e 54 minutinhos, faltando aí menos de 5 minutinhos para o termo da programação. Eu quero louvar a Deus pela vida do Otam. Otam. Ota. Ota. É Ota, afinal com A, não é O, ele? Não, é O, T, A. O, T, A. O, T, A. O, T, A. Louvado a Deus pela, vou ver se o acerto, João Vitor. Ah, tá. Esse é o mais famoso, um milhão de acessos na internet, que não é fácil. O Pai, Pastor, obrigado por estar aqui conosco. Também está aí o Pastor Silas, que é... até o top.